Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje galera, novidade para vocês, tá? A gente tá vendo aí que a Binance Smart Chain tem crescido muito, tá? Com a criptomoeda BNB da Binance e aí muita gente tá começando a usar a Binance Smart Chain para DeFi, para fazer Farms, para ganhar criptomoedas, entre outras coisas. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás mostrando como configurar na MetaMask e muita gente às vezes se confunde e acaba não conseguindo fazer a configuração. Então eu dei uma pesquisada aí e achei a própria Wallet como a MetaMask que não precisa de configuração, basta você instalar a extensão no Chrome e utilizar ela, tá? E essa Wallet ela tem integração direta com a Binance, tanto que você pode configurar lá depois e já deixar salva, por exemplo, na sua conta Binance. Então vou mostrar como é fácil, rápido usar BNB na rede Binance Smart Chain sem ter que ficar configurando nada, tá? Mudando rede, nada disso. Então bora lá. Primeiro eu vim aqui no Google, tá? E vim aqui pesquisar Smart Chain Wallet, então fiquem ligados nisso aqui, ó, que ele é uma extensão para o Chrome, então tá na Chrome Store, como vocês podem ver, chrome.google e a gente vai clicar aqui, ó, Binance Chain Wallet, tá? E aqui nessa página, veja bem essas informações, galera. Por mais que a avaliação esteja um pouquinho baixa, porque só tem 75, preste atenção nisso, a Wallet original tem mais de 200 mil usuários, então pode ser que tenha Wallets fakes aqui, tá? Que queiram roubar dados, então veja o número de usuários, tá? São 200 mil usuários na carteira original. Tá? Como instalar agora? Você tá com seu Google Chrome aberto, tá? Você basta clicar aqui, usar no Chrome, adicionar extensão, tá? Em questão aí de minutinho, pronto, já foi instalado. E agora o que que eu vou fazer? Vamos até voltar aqui na página do Google. Eu vou clicar aqui, ó, porque não tá aparecendo, fixar na página inicial, pronto, ó, vocês vão ver, ó, tem uma MetaMask aqui, é a mesma coisa, só que agora é diretamente para Binance Smart Chain. Eu vou clicar aqui, ó, eu não tenho uma carteira, ou eu tenho uma carteira, vou colocar aqui que eu não tenho, tá? Ele vai me pedir para criar uma senha para usar na, nessa Wallet, tá? A senha tem que ter letra maiúscula, números e caracteres especiais, tá? Uma senha bem completa e segura. Continuar. Ah, não utilizem essa frase de backup, tá? Essa carteira é só para teste e somente para esse vídeo, tá? Aqui, ó, ele te dá a opção de salvar as palavras, você clica em copiar, salva no arquivo de texto seguro, ou você pode clicar em private key e salvar a chave privada, tanto faz. O bom da private key, tá, chave privada, é que você pode importar ela na Trust Wallet no seu smartphone e utilizar por lá também, tá bom? Depois eu faço um vídeo dessa configuração para vocês. A gente clica em continuar, ah, ele vai pedir, né, para confirmar a, a CID, né, caso você queira. Eu só cliquei aqui para fechar e ele não pediu para confirmar, mas isso aí é um pouco não seguro, tá? É bom você confirmar para ter certeza de que seu endereço tá salvo, tá bom? E pronto, não preciso mudar a rede, não preciso fazer nada, só clicar aqui no endereço, tá vendo? Copie o endereço, na Binance, vamos entrar aqui na Binance, você compra BNB, tá bom? Deixa eu abrir minha página da Binance aqui, você pega BNB aqui na Binance, clica, vamos ver aqui, BNB, você vai clicar em saque, tá? E para enviar para sua Wallet, você cola o endereço aqui e seleciona Binance Smart Chain BSC BEP20, aqui você seleciona a quantidade de BNB que enviar, basta enviar para lá, a taxa aqui de BNB é uma taxa muito baixa, é rápida a transação e pronto, feito isso, você efetua o saque da Binance, tá? E ele vai aparecer aqui na sua Wallet, tá? Então, e muita gente tem dúvida, tá? E funciona para fazer DeFi? Sim, funciona, vamos jogar aqui, ó, PancakeSwap, aí ao invés de você usar Metamask, que não é própria para Binance Smart Chain, você usa essa Wallet, que é mais fácil, já configurada direto, tá? Vamos clicar em Connect aqui, ó, Binance Chain Wallet, vou clicar aqui, me pede para conectar e pronto, eu posso fazer tudo da rede Binance Smart Chain por aqui, conecta Wallet, posso farmar, conseguir tokens, enviar, receber BNB, qualquer token da rede Binance Smart Chain e como na Metamask, ó, para adicionar um token específico, eu clico no mais, joga o endereço do token aqui, tá? E ele vai me adicionar, tá? Tá bom? Tem alguns pré-definidos aqui, mas aí você seleciona, volta, tá? Ou cola o endereço do contrato ali e ele vai aparecer aqui na página inicial. Então, funciona como a Metamask, porém, essa daqui é própria para a rede Binance Smart Chain, ela te dá a opção de exportar chave privada e as palavras de recuperação para você usar em outras Wallets, como a Trust Wallet e até mesmo a Metamask, se você quiser, tá bom? Então, galera, melhor Wallet para Binance Smart Chain no momento de Chrome, né, Google Chrome, essa daqui, a Binance Chain Wallet. Então, qualquer dúvida, entra no meu grupo do Telegram, eu te ajudo no que puder e a gente se vê na próxima e valeu!